Fala pessoal, beleza? Fiquei um tempo aí sem gravar as aulas que eu sempre gostei de publicar no meu canal Até comecei o canal mais pelas aulas até do que gravar os covers ou participar de concursos Tive alguns problemas, mas estão aí Vou fazer esse vídeo aí pra responder algumas perguntas que eu achei interessantes Quem quiser colocar alguma pergunta, crítica, sugestões aí, pode usar esse vídeo aí nos comentários Semana que vem eu faço um outro vídeo aí respondendo, tá? Se tiver 20 perguntas eu respondo, se tiver só uma eu respondo também Se não tiver nenhuma, eu invento uma Então vamos lá O Denis aqui comentou num vídeo que... Deixa eu ver aqui, ele comentou Ele perguntou qual que é o editor de vídeo que eu estou usando, tá? Ele colocou que massa, meu amigo Cid e tal Particularmente gostei do intervalo De terça e tal É um vídeo do Airo aqui que tinha uns intervalos, tá? Daí perguntou qual que é o editor, tá? Valeu, obrigado Denis por perguntar aí Pela força de sempre Essa pergunta aqui eu já vou aproveitar a outra aqui do... Deixa eu achar aqui Do Alessandro, tá? O Alessandro também sempre me dando uma força aí Ele falou... Ele perguntou qual que era o software num vídeo aqui Comentou Sonzeira, hein Cid? O que você está usando de software? Então... Já respondo as duas perguntas aí, né? Já fica aí no vídeo pra quem tiver interesse, tá? Eu ligo a guitarra... Se eu não tiver que usar o A-O-A ou algum outro pedal Até agora eu acho que não gravei nada com o Amina Mas se eu não tiver que usar nada que tenha algum pedal que tenha que ser usado de expressão Eu ligo a guitarra direto numa... Uma plaquinha da Behringer Uma guitar link da Behringer Direto num computador, é a guitarra E aí eu uso o multipista, eu uso o Ripper Pra gravar o áudio E o Guitar Rig Pra simular amplificador e... E... Efeitos, né? O Guitar Rig é bem antigo, acho que é de 2010, 2011 Eu uso esse, não lembro qual que é a versão, mas é bem antigo E o editor também, que eu uso de vídeo, é bem antigo É o... 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 O Vegas... O 10 O Vegas Pro 10 Também, tudo... Tudo Jack Sparrow É... Então vamos pra frente aqui Deixa eu ver outro aqui Rodrigo Milan aqui Tá, fez várias perguntas numa aqui, é mais comprida, tá? Ele elogiou aqui a minha técnica e tal Num vídeo do Iron aqui na... Que eu não... Deixa eu ver... Na Number of the Beast aqui Ele falou que dá pra ouvir cada nota e tal Que vai aproveitar o vídeo Colocar em velocidade 0.5 E treinar e tal Espero que... Espero que ajude, tá? É... Manda ver aí Aí ele colocou uma hora que tiver tempo Veja o vídeo da Mil Mil Guitar Tá, é uma menina... Uma criança que é bem conhecida da internet e tal Que tem 7 anos E tem os vídeos dela estudando E tocando Eu vi o vídeo aqui Ele colocou o nome do vídeo Eu vi o vídeo Que ela tá treinando Vendo desenho num tablet, tá? Ela fica lá fazendo os exercícios lá E fazendo outras coisas junto, tá? Ele perguntou o que eu acho disso Que o professor dele aqui Falava que não... Que não acha... Não acha legal isso e tal, né? Que... Não vê assim que é a... Tipo, uma coisa legal Você tá fazendo exercício como se fosse... Ele coloca ali como se fosse musculação Assim, uma coisa mais mecânica, né? Eu acho que se você tem pouco tempo pra estudar É o único... Único jeito que você tem De tá mais tempo com a guitarra É útil, né? Quanto mais tempo você ficar Treinando com a guitarra Você vai ganhar Em menos... Em menos... Ao longo de menos... Menos anos Você vai ter mais... É... Vai se familiarizar mais Com as técnicas que você estudar, né? Então... O ideal não seria esse Seria você estudar Se concentrar Ter um tempo teu de estudo Nem que você estude Por um período de menos horas... É... De poucas horas, assim Mas... Que você se concentre no que você tá fazendo Porque quando você tá estudando coisas mais mecânicas Por exemplo, o exercício de palhetada De hammer on, pull off Você não... De repente, você não tá escutando as notas O que você tá fazendo É um... É prejudicial Mas não é tanto quanto Nas duas técnicas, assim De guitarra rock e metal Que eu acho que são as mais importantes Que é o bend e o vibrato É... Não tem como você deixar... Você deixar num nível legal um bend Se você não escuta o que você tá tocando Ficar lá fazendo... Dando bend de qualquer jeito Você vê bastante gente que Chega num nível de... De tá tocando com velocidade Tá tocando rápido Mas é... Faz lá um arpejo a 180 bpm Chega no final da frase E dá um bend que não dá a nota Entendeu? Ou dá um vibrato sem expressão Não usa slide, palm mute, nada Então tem outras técnicas Que você precisa tá ouvindo, né? O que você tá fazendo Então não seria o ideal Mas se a pessoa não tem outro recurso, né? É igual tocar com a guitarra desligada Eu não acho... Se a gente pudesse Teria que tocar com a guitarra no volume que você vai tocar E... Com o equipamento que você vai tocar é de pé Ainda seria o ideal, né? Pra você tá preparado realmente pra uma apresentação Mas se é... Se é o que a pessoa pode fazer É melhor do que não... Não tá tocando, né? É... Ele colocou... Ele perguntou se a guitarra que eu tô usando é uma Fender No vídeo é da Waston Laws Lá que eu coloco os intervalos de terça Acima e abaixo É... Não... Aquela guitarra desse vídeo ali é uma... É um Frankenstein ali É uma guitarra de 150 reais Dessas bem... Todas as linhas mais baratas Da Eagle Que eu... Tunei ela e acabei gostando Gostei da pegada Os trastes já tão quase na madeira Na trastina Já tá quase pra... Sem condição de tocar Mas ainda gosto de usar Então é isso aí, pessoal É... Quem puder Se inscreve Compartilha Dá joinha Sininho E... Todas essas paradas aí E... Vamos que vamos É... Se Deus quiser aí Agora o canal vai pra frente Com a ajuda de vocês aí O negócio anda, né? Falou Abração Até mais Tchau